Bom dia, bom dia. Estamos aqui no município de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Nesse lugar bonito aqui, Salto Ventoso. Aqui é um mirante, tá? Logo, logo nós vamos lá. Vamos subir lá, vamos descer ali, vamos olhar tudo direitinho ali. Lá tem uma trilha lá, por baixo lá. Esse lugar fica a uns 12 quilômetros do centro do município. Do município de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Aqui na região de Caxias do Sul, vamos ver assim. É tudo asfalto para chegar aqui, tá pessoal? Você vê o mirante aqui, ó? Isso aqui, ó. Ali tem um estacionamento ali, ó. Ali, depois eu vou mostrar para vocês ali. Para nós ir lá, nós temos que pagar, tá? Uma taxinha para eles lá. Olha que bonito. Isso porque está uma estiagem, tá gente? O tamanho da pedra que tem ali, ó. Para segurar aquela água ali, ó. Parecido com aquela de canela, né Natan? Show? Vamos continuar fazendo aí o vídeo, tá? O negócio é alto aí, Natan. Como é que pode a natureza ter feito esse buraco aí, gente? Interessante, né? Lá tem uma estradinha, ó. Aquele branquinho lá é uma estradinha, ó. Vai lá por cima da propriedade. Hoje, né? Hoje é dia 2 de novembro de 2020. Mas 8 e meia. 8 e meia, né Natan? 9 horas, né Natan? 9 horas, né? 9 e 10 da manhã agora. Mas nós temos que esperar, tá pessoal? Nesse momento o horário é das 10 até as... 4 da tarde, tá? Paga-se para entrar, tá? Nesse momento aqui. Vamos pagar 10 reais, né Natan? Ok. Traz dinheirinho, tá? Traz dinheirinho, porque tem uma despesa para ele manter isso aí também, né? É um buraco, gente. É um buracão mesmo. Meu Deus do céu. Ó, do mirante nós viemos para cá agora, tá vendo? Aqui nós entramos aqui na... Tem uma ponte aí. Esse rio aí que faz a cachoeira lá. Tá rasinho, né gente? Tem uma estiagem aí. Então a água tá bem fraquinha. Aí tem essa ponte pêssil aqui, ó. Que vai ali para um barzinho. Tem um barzinho ali, ó. Pode passar o dia todo ali, né? Ali, ó. Ali já é a cachoeira. Nós já vamos lá. Primeiro vamos fazer um geral aqui da entrada do parque aqui. Pô, tudo molengão aqui. Lugar bonito, tá, gente? Meio agradável. Uma boa estrutura. Vamos ficar girando aqui. Aguardo que nós vamos mostrar bastante coisa boa aí para você. Tem uma trilha aqui. Ali tá dizendo água imprópria para banho. Tamanho da pedra que nós estamos aqui, gente. Isso aqui tudo é uma pedra, ó. Por isso que tem essa cascata. Aqui tem uma historinha, tá? Tem um resumo ali, ó. Coisas antigas, né, gente? Isso aqui, na época que eles vieram para cá, não sabiam de nada. Aí o turismo faz essas coisas ficarem bonitas, ó. O que é isso? Que palavra feia é essa ali? Formação geológica. Aqui tem uma história da origem dessa confusão toda aqui, ó. A natureza não fez isso aí no piscar de olho, né? Foi com o tempo, foi, foi. É só congelar aí, tá, pessoal? Olha o mapa lá. Olha onde nós estamos, ó. Isso é tudo de um estudo que eles tiram, né? Essa informação, ó. Ali tá dizendo que é proibido entrar ali, né? No arroio. Eles chamam de arroio isso aí. Aqui tem o mirantinho. Sei lá. Mirantinho ficou meio longe, né? O mirantinho, olha lá que eu filmei para vocês antes, lá no início, ó. Tá vendo? Esse mirantinho devia ter ficado mais na frente. O que que diz ali, né? Estamos com os pés. Vamos ver a avinha. Vamos dar uma olhadinha na aguinha aqui, ó. Tem uma aguinha parada aqui, ó. 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 E caminhar em cima dessas pedras aí, gente, é tudo liso. Isso aí é um perigo que tu nem imagina, tá? Fica um sabão isso aí. Tem que cuidar disso aí. Já vi gente que aí toma aí feio. Nesses lugares assim. O que que diz aí, né? Se diz ali, vamos ver, vamos ver. Que flor será que é essa, né, Nath? É de vaca? Tem um desenho. Pato de vaca. Aqui já mostrei. Escuta os passarinhos. Os passarinhos sempre estão conosco. Ó. 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 Deixa eu mostrar, ó. Aqui tem mais uma. A imigração, a história. Vem, ó. Ó como funciona tudo aí, ó. Hoje a gente vê esse capricho todo aqui, gente. Mas essas pessoas aí, ó. Chegar nessa época aí. Tá? Se danaram tudo aí. E aí. Tá chegando gente aí, ó. Aqui, ó. Vamos dar mais uma virada. Virada, virada. Ah, tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. É, ó. Esse é muito... Esse é muito... Tem muita fé nessa santa aí, tá, já. Lá no centro do município tem uma estátua lá bonita, lá. Aqui no lado, aqui, ó. Esse aqui no lado esquerdo aqui é uma taipa. A gente chama de taipa. Ele juntava a pedra e ficava assim, tipo, uma cerca. Aqui os cuidados tá... Tá muito acima ali, tá vendo, ó. Tem álcool, tem máscara, tem horário. Tá tudo dentro da nossa. Ah, aqui tem um mirante lá, ó. Olha o visual, gente. Uhum. Então, esse aqui é bom. Ah, esse mirante que é o certo, ó. Olha lá, ó. Vou mais pro cantinho aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos botar lá embaixo, tá, pessoal? Olha o tamanho. A câmera não mostra, gente, mas aqui é um buraco enorme. Enorme, enorme, enorme. Olha os paredão lá em cima, ó. Aqui embaixo, ó. Olha os paredão. É, então tá, que deu. Deixa eu ver aqui. Gente, tem um ar gostoso, fresquinho, bem saudável a temperatura, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá? Daqui a pouco nós estamos lá debaixo da cachoeira. Cachoeira não, é cascata, né? Quando a água cai direto assim, é cascata. Cachoeira quando ela vai correndo no meio das pedras. Ó, tem como passar o dia todo aí, acampar. Provavelmente. Tem almoço? Tem almoço aí, Natal? Tem. Olha aí, ó. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Tá tudo registrado isso aqui, tá, gente? Ó. Tudo registrado. Ah, tem almoço, é bom saber, né, Natal? Cortaria. Tá tudo registrado, né, Natal? Tá tudo registrado, né, Natal? Tá tudo registrado, né, Natal? Ok? Depois nós vamos ver direitinho isso aí. Deixa eu ver aqui, Ana, tá. Cantina, sanitários. Tem uma placa ali, não. Vamos mostrar as plaquinhas aí, vamos ver o que quer dizer. Ih, sei lá se vai conseguir focar. Um lugar bem agradável, gente. Pra passar um fim de semana aqui. Um domingo ali. Eu tenho um prospecto aqui na mão que fala um pouco sobre eles. É sobre os ingressos, né? Adulto, né? É dez. Idosos e crianças é cinco. Criança até cinco anos paga um e cinquenta. Não paga estacionamento. Ó, o aluguel da churrasqueira é vinte reais. Então se você quer vir fazer um churrasquinho, eles vão te cobrar. Tá? O que é que diz aqui, ó? Olha o nome da árvore, ó. Isso é bom, né? Ó, a distância de Caxias do Sul aqui é vinte e cinco quilômetros. De Carlos Barbosa é nove quilômetros. Garibaldi, doze quilômetros e meio. Vendo com sábio, vinte e sete, vinte e cinco quilômetros. Nova Sardenha, sete quilômetros e trezentos. E assim vai. Isso aqui é a prefeitura que deu um forço aqui, uma força para eles fazerem isso aqui, esse prendimento. Que legal, cara. Ó, tem rapel, trilhas. Ah, tá. A altura da queda lá é cinquenta e seis metros de altura. O que que diz aqui? Vamos focar aqui, tá, pessoal? É tudo rapidinho. Depois tu congela e tu lê aí. A gente tem que saber onde que tá também, né? Tem história tudo isso aqui, né, gente? Vamos lá? Vamos. O vídeo vai ficar bonitão aí, mas vai valer a pena. A natureza e a aventura é um dos mais belos cenários da região da uva e do vinho. O principal atrativo é uma superante cascata com uma queda de cinquenta e seis metros de altura que pode ser contemplada bem perto pelo visitante. Uma paisagem leva a gruta situada atrás da cortina de água. Olha que... Nós vamos ver tudo isso aí, ao vivo. Resultado, pedra, água, vento e verde formam uma paisagem espetacular. Com certeza. O Parque Salto Ventoso oferece trilhas para caminhadas, no caso desse aqui, mirantes, né? Aquelas mirantes que nós vimos lá. Tem uma ruína, né? Onde que estão essas ruínas, hein? Então, aqui, ó. A placa tá dizendo aí, né? Aqui tem um caminho, olha isso. O que que é isso aí, né? Ali é a cascata. Como assim? Ali é a cascata. Aqui é a ruína. Então, vamos ver as ruínas. As ruínas. Vamos ver essas ruínas aí. Fica guardando aí. Fica assistindo aí que vai dar bonito, tá? Vamos ficar observando o ambiente aqui, ó. Sitando aqui, você vai sentir essa vibração da natureza. O ar puro. Nossos queridos passarinhos cantando. As aves fazendo os trabalhos dela de fotossíntese. Ó. Como é que é o nome dessa planta aqui, ó. Hortência. Hortência, ó, gente. Ela não tá na época ainda, mas ela tem uma flor bem bonita. Dá um charme. Essa flor aqui, ó. Não, não é. Não, não é. É assim. Vamos ver mais aqui. Enquanto isso, a gente vai caminhando e observando essa natureza aí. O parque ventoso oferece ilha para caminhada, um e antes, para observação de cascata em torno do parque. A visita, visitar as ruínas que nós vamos lá agora. Prática de esporte, rapel, escalada. Se tu é bom nisso, vem pra cá. Espaço convívio de contemplação. Em breve, em breve. Tiroleza. Uhul. O mundo de escalada e alvorismo. Olha só. Tem novidade aqui no parque. Olha só. Quem estiver por aqui vai ter esse... Estacionamento ali, né? Tá dizendo ali tudo direitinho. Nós estamos numa mata nativa. Quer dizer, como a natureza criou, tá aqui, ó. Não tem nada... Antes da colonização, foi imigrante europeu. Era habitada pelo povo indígena. Caicang. Conta a história que os colonizadores tiveram... Aqui tem um mapinha, ó. É um mapinha aqui do parque. É onde que nós estamos passando. Vamos assim, vamos lá. Vamos lá ver. Ó. Ah, que conta, ó. Os índios, ó. Quer dizer, os índios já conheciam tudo isso aqui, né, gente? Já conheciam tudo, ó. Vou filmar aqui, tudo aqui. É, mas dá pra se visualizar, dá pra chegar bem perto. Vamos lá ver? Vamos lá. Isso aqui era aquele canal de água, né, tá? Exato. Que eles passavam água por cima. Como é que chama esse negócio? Como é que... Olha, agrituto, né? Como é que é? Agrituto? Não, não é, não é. Acho que não é, não é. O que será que ele aqui, né? Olha que bonheira. Hã? Ó, foi feito um bonheira na época. E a natureza cobriu tudo, é? Show? Vamos ver o que diz lá. A placa diz tudo, tá, gente? Por isso que é bom ter plaquinha com as informações, que daí você lendo ali, ó. Tá aí o resultado, ó. Né? Olha o cara, gente. Onde que foi montar um negócio naquela época, ó. Show, né, Renato? Aí virou isso aqui, ó, gente. Virou isso aí. Agora vamos lá pra... A rainha do ambiente aqui é a Cascata. Vamos lá? Mas tem que dar esse cumprimento, né, pessoal? Agora vamos lá pra... Pra rainha da festa, vamos dizer assim. Tudo passado, tudo... Tudo numa boa estrutura, vamos dizer assim. Dá de ir tranquilo, tranquilo, tranquilo. É um ambiente que realmente é turístico, né? Te dá conforto, né? Aquela estradinha que eu falei pra vocês lá do Mirante é essa aqui, ó. Daqui já dá de ver um pouquinho a menina lá. A bonitona. Pena que tá com poucas viagens, né? Se não, o espetáculo... Quanto mais volume de água, mais o espetáculo ela dá. Aqui tem uma descida, mas daí a descida não tem calçamento. Desce quem quer. Vamos ver aqui. Ele tem uma história de uma árvore, ó. Ó. São informações que você congela ali, tá... Vê tudo. Aqui também tem mais uma plaquinha, ó. Aqui eles falam sobre a mata atlântica. Gente, nós estamos passando como se fosse natural... Não fosse não, é natural isso aqui, gente. Olha aí, ó. Só pra nós ter nossas informações, ó. Acostar mais, assim, 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 assim... Agora o mapa. O mapa do Brasil. Olha como é que fica a mata atlântica, ó. Isso aqui não é uma história só aqui do município, tá, gente? Tu viu ali que abrange o Brasil inteiro, ó. Essa mata atlântica. Ó, aqui já começa o paredão, tá, gente? O paredão já começa por aqui, ó. Lá de cima, ó. Olha só, Nath. Olha lá. Olha que alta lá. Ó o palidão aí, ó. Show, né? Interessante, né? Olha aqui, tem uma árvore também. 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 Olha aqui. Olha aqui. E aí 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 Pode dar pra ver o amor Nós vamos lá no rosto E aí E aí E aí E aí A program Nós vamos lá E aí E aí Olha o paredeu que nós estamos aí, ó. Olha o paredeu. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.